Bom dia! A fé exige que a gente também consiga conviver com as diferenças. Nós somos diferentes, mesmo na nossa casa, mesmo nos ambientes que a gente convive diariamente, nós somos diferentes. Diferentes na forma de pensar, diferentes nas posturas, diferentes nas formas como nós agimos no cotidiano. É importante lembrar que a fé também nos ajuda a viver a harmonia com os diferentes. Isso exige de nós que temos fé e que essa dimensão da fé se faz importante, que nós também saibamos viver em harmonia. Mesmo nas nossas diferenças, há pontos em que nós podemos caminhar juntos. O que deve prevalecer não são as diferenças. O que deve prevalecer não é aquilo que nos afasta na teoria ou na prática do dia a dia. O que deve conseguir nos unir é aquilo que nos aproxima. E todos, todos, temos pontos que nos aproximamos. Mesmo as religiões mais diferentes, tem pontos em que elas se aproximam. E nessa aproximação é possível caminhar juntos. Essa harmonia necessária, mais do que nunca para esse tempo, exige de nós que nós encontremos esses pontos de aproximação. Encontremos esses pontos que nos unem. E a partir, através deles, nós também possamos viver, caminhar e amadurecer a nossa fé. que nas nossas diferenças, que no nosso jeito distinto de entender as coisas, nós também deixemos espaço para os diferentes. E nas diferenças nós encontremos lugar para caminhar sempre juntos. Um ótimo dia! Tchau, tchau!